Fala pessoal do canal, hoje dia 6 de abril, às 10 horas da manhã foi anunciado, foi revelado aí alguns aspectos do Pirate Scorpion, né? Infelizmente minha internet caiu aí, o NetVirtual parou de funcionar, às 9h45, faltando 15 minutos para começar a conferência da Digital Foundry, a minha internet parou de funcionar e eu fiquei aqui offline e perdi o anúncio, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Project Scorpion agora, já com todas as especificações, já vi o vídeo da Digital Foundry, então vamos debater um pouquinho aí sobre o Project Scorpion de forma inusitada, né? O que você acha do Project Scorpion na UDK? Então vamos conferir aqui, estou lendo aqui, ontem eu estava até conversando com o pessoal no bate-papo aí no chat e tal, sobre questão de preço, se eu vou ou não vou comprar, se vai valer a pena ou não vai valer a pena, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Project Scorpion, né? Foi anunciado aí, o console, ele é superior ao PS4 Pro em vários aspectos aí, de performance e tudo mais, é um console absurdamente fantástico, vai ser o console mais poderoso aí quando for lançado, com certeza, a Microsoft confirmou que vai ser lançado no final de 2017, provavelmente na época do Natal ali, nos feriados natalinos aí, que tem um boost de vendas no segmento aí dos games e de consoles. O preço sugerido aí, a Digital Foundry falou que está em torno dos 500 dólares, né? Está assim, cogitando ser 500 dólares, foi mais ou menos o que eu tinha chutado ontem. Se for realmente confirmado o preço de 500 dólares lá fora, provavelmente no Brasil deve chegar na faixa dos 3.200, aí incluindo os impostos, né? 3.000, 3.200, estou falando isso em lojas oficiais aí, comprando com garantia e tal. Se você for comprar no Zé da Quitanda ali, naquela barraquinha maroto, a barraca do bigode, sem pagar imposto, você deve ter que conseguir pegar um Scorpio por uns 2.500, 2.600. Eu estou chutando, galera, não estou tentando adivinhar, mas estou dando um chute aí, um chute bem louco e tal. Vamos ver, né? Espero que não fique mais caro do que isso. Então, a Digital Foundry soltou um vídeo aí, vou colocar esse vídeo no link para quem quiser ver aí, questão de memória e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu sou meio leigo em relação a isso, que eu quero sentar minha bunda no sofá e jogar. Então, foi anunciado aqui todas as configurações e vazou uma lista de jogos possíveis que venham a ser lançados com o Scorpion, que seria o Forza 7, né? Que é um exclusivo de peso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Xbox One, no lançamento do Xbox One teve o Forza 5, né? Que foi lançado exclusivamente para o Xbox One e não saiu para o 360, mas provavelmente o Forza 7 deve sair uma versão para o Xbox One normal e para o Scorpion, né? Eu espero, né? Não sei. O Red Dead Redemption também, o Red Dead Redemption 2 provavelmente deve sair a versão para o Xbox One e para o Scorpion, assim como foi o GTA 5, né? Tem a versão do 360 e tem a versão do Xbox One. O novo Call of Duty também, mesma coisa, o Ghost saiu, né? O Ghost, na época do lançamento do Xbox One, saiu para o 360 e saiu para o One, um gráfico um pouco melhor. Crackdown 3, então provavelmente o Crackdown 3 foi portado para o Scorpion, deve ser um exclusivo do Scorpion, devem estar tentando puxar ao máximo graficamente o Crackdown 3. State of Decay 2 deve sair para as duas plataformas, o Star Wars Battlefront também deve sair para as duas plataformas, espero que saia para as duas plataformas que eu quero jogar esse jogo. FIFA e Maiden, bola redonda, grama verde, mesma coisa, 4K. FIFA em 4K, FIFA em 2K, FIFA em 1K, tudo a mesma coisa, então não vai mudar porra nenhuma. Então deve sair esses jogos aí, maravilhoso, bonito. Uma coisa que eu achei muito interessante no Project Scorpion aqui, eles conseguiram portar o Forza 6 para o Project Scorpion em apenas dois dias, então isso quer dizer o quê? Que é fácil de programar no Project Scorpion, principalmente para jogo, né? O Forza já é um jogo de casa ali, então teve uma facilidade grande. Mas o que eu achei interessante foi aqui eles mostrando o Forza rodando em 4K, 60 frames cravado e só o uso aqui de GPU usando apenas 60% da GPU do Project Scorpion, 66.19. Então o console não teve dificuldades em rodar o Forza 6 em 4K. Isso quer dizer o quê? Que o console está indo no talo aí, 4K, para quem achou que o console não ia rodar 4K, tomou no cu, se fodeu, um salve aí para o planeta bugado, esses sites loucos aí, um abraço aí, né? A galera do Xbox mil grau deve ter gozado no teto, grudou. Capim deve ter chorado essa hora, infelizmente eu não estava com o pessoal da mil grau na hora, faltou internet na minha casa, eu fiquei aqui em casa assim, jogando emuladores igual tio louco, mas enfim. Relação à realidade virtual. Realidade virtual, na minha humilde opinião, vai ser igual esse garotinho maroto aqui, tá vendo aqui? O Cyclops. Vai ser a mesma coisa do Kinect, então você pega o Kinect, amarra na cara, aí você vai ter experiência de realidade virtual, né? Essa porra aí. Você vai pagar caro pra caralho numa coisa que provavelmente vai acabar igual a porra do Kinect. Você passa mel, passa vaselina e enfia no rabo. Isso aqui é um periférico fantástico, que foi muito mal utilizado e eu ainda acho que o Kinect do 360 é melhor do que o do Xbox One. Então, acho que essa porra de realidade virtual aí, pra japonês punheteiro jogar joguinho hentai aí, tetas balançando e tal, eu não acho que isso vá vingar no mercado, até porque nós aqui do Brasil vamos pagar, porra, uma fortuna numa porra de um óculos. Isso aí é, pra mim é mais um Virtua Boy, vai ser um Virtua Boy, um novo, novo, update do Virtua Boy. Eu acho que poucas pessoas vão jogar, dá muita dor de cabeça, é muito caro, enfim. Foda-se essa porra de óculos virtual. Deixa pros sonistas lá, pro Playstation, vai ficar vendo peitinho hentai e tal. Então aqui o preço de lançamento sugerido da Digital Foundry, Digital Foundry, Digital Foundry, tá chutando 500 dólares lá fora. Então, pelo meu cálculo aqui, eu vou até abrir a calculadora pra vocês verem. Então, o... vou puxar pra cá, vamos ver aqui. O Controle Elite chegou no Brasil, ele foi lançado lá fora por 150 dólares. Aqui no Brasil, ele chegou a mil, mil, mil e cem reais. Então, se nós vamos botar o cálculo mais ou menos nesse parâmetro aí, tô falando o controle em lojas oficiais, é claro. Mil reais. Então, se o Xbox Scorpio for lançado no Brasil oficialmente, a gente multiplica 150 vezes 3, né? Vai dar 450 dólares, então seriam 3 mil. Só nessa multiplicação eu não tô nem calculando os 50 dólares que ficaram faltando, 3 mil reais. Mais um terço do valor do Controle Elite, que seria uns 300 reais, 333 reais. Então, o console chegaria chutando aí no Brasil por 3 mil e 300 reais, eu tô falando aí, pra ficar bonitinho, né? 3 mil e 299, né? Aquele preço, né? Ah, vem fazer o carnê nas Casas Bahia, né? Então, 3 mil e 299 é o preço que eu tô chutando do console chegar no Brasil. Como a gente vê o pessoal vendendo o Controle Elite aí, já tem pessoas vendendo a 650 reais, você encontra aí na barraquinha e tal. Então, se a gente for comprar na barraquinha, vai ser... Vou botar 700, 700 vezes 3, 2 mil e 100. Mais um terço de 700, vai dar 20, 25. Mais uns 200 reais aqui, vai. Então, na barraquinha deve chegar para uns 2 e 300, a 2 e 500, mais ou menos aí se você quiser comprar de forma, né? Importada, ilegalmente, sem pagar imposto. Então, com o imposto deve chegar no Brasil uns 3 e 300, sem imposto, uns 2 e 200, 2 e 300. É que eu tô chutando que o Scorpion chegue no Brasil. Se ele for realmente lançado a 500 dólares. Se ele for lançado a uns 450 dólares, esse preço deve cair um pouquinho aí, 3 mil nas lojas e uns 2 e 100 ou 2 mil na barraquinha do Zé Afonso aí, nas melhores barraquinhas do ramo. Vai rodar em 4K, Blu-ray, bababá. Vai ter um Dolby Surround novo aí, Dolby Atmos. Show de bola. Como? Eu vou ser sincero para vocês, galera. Eu tô muito feliz com o meu Xbox One. Eu tô muito feliz com o meu Xbox One do Gears of War, o meu PlayStation 4 do Gears of War aí. Eu não pretendo pegar o Scorpion no lançamento, mas o que me deixou mais intrigado, né? Os Triggs, Triggs, foram essa conversão aqui. Será que o Scorpion vai conseguir, ele vai ter aquela retrocompatibilidade... Os jogos do Xbox One vão funcionar no Scorpion? Será que o Scorpion vai fazer um upgrade gráfico em todos os jogos do Xbox One, transformando eles em 4K, rodando todos em 60 frames cravados, como fizeram com o Forza 6 aqui? Ou será que a Microsoft vai ter que fazer uma conversão de todos os jogos para que isso aconteça? Será que essa conversão vai ser automática por um update? Você ligar o Scorpion, iniciar o jogo que tá... Você comprou na sua gamertag, vamos dar um exemplo aí, o Far Cry 4. Eu tenho o Far Cry 4 na minha conta, vou executar o Far Cry 4 no Scorpion. Será que ele vai fazer um update da live para fazer um upscaling gráfico, para jogar ele para 4K? Como eles vão tratar isso? Ele vai ter um tratamento no DirectX 12? Eles falaram que o Scorpion já vai ter... Ele já vai vir com o DirectX 12 aqui, né? Ele vai ter um upgrade para o DirectX 12. Enfim... Em questão de especificações técnicas, o Scorpion é superior ao PS4 Pro em quase tudo, assim... Quase tudo não, em tudo, né? Então... Um console maravilhoso, cara, assim... Mas eu particularmente não pretendo comprar o Scorpion no lançamento, né? A situação financeira... A nossa situação financeira aqui no Brasil, acho que de todo mundo, tá bem complicada. A não ser que eu vendesse o meu Xbox One Slim para inteirar, para pegar o Scorpion. Mas, porra, eu não vou me desfazer do meu Xbox One Slim do Gears, cara. Eu tenho muito apreço por essa edição comemorativa. Então, galera, é mais ou menos isso. Scorpion aí, eu não tenho muito o que falar. Achei interessante esse... Eles mostrando o Forza 6 ali, rodando em 4K e falar que foi fácil levar o jogo do One para o Scorpion. Até porque é um jogo de casa, né? Acho que um jogo de uma outra produtora, eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas o Forza já é um jogo de casa, então é mais fácil de trazer para o Scorpion, portar ele para o Scorpion. Questão da realidade virtual, para mim, é bubbles, shrubbles. Eu não pretendo comprar óculos de realidade virtual, eu quero jogar na minha TV mesmo. Eu não tenho uma TV 4K, então, até por isso, é uma das coisas que vai me fazer pensar duas vezes em comprar o Scorpion. Eu quero muito ter esse console, mas eu precisaria ter uma TV 4K primeiro, me planejar. Aí você... É uma faca de dois gumes, né? Porque você tem que comprar duas coisas, uma TV nova e um console novo. Então, eu vou esperar um pouquinho aí. Não pretendo pegar o Scorpion no lançamento, mas fico feliz aí em ver que é o console, com certeza, o console mais poderoso do mercado, sem sombra de dúvidas. é um monstro mesmo, é um negócio absurdamente potente. E para todo mundo que fica desdenhando aí do Xbox One em questão de potência, está aí a resposta da Microsoft, com 4K, com... Nossa, velho, vai em 1080p em defesa. Então, está chegando o monstro aí, galera. Vamos ver aí, vamos aguardar a confirmação de preço, os jogos que vão vir no Scorpion, se ele vai realmente fazer isso que eu estou... Que eu fiquei na dúvida aí, se ele vai conseguir transportar os jogos do Xbox One para o Scorpion com uma melhoria gráfica, dando um tratamento melhor aí. Enfim, gostei do anúncio, infelizmente não pude acompanhar ao vivo com os meus amigos do Xbox Mil Grau aí, com todos os meus amigos da live. A gente ia montar um grupo aí para todo mundo acompanhar junto, mas não deu, fiquei sem internet. Mas estou fazendo esse vídeo aí para a galera do canal, para todo mundo que acompanha, mais ou menos com um pouco da minha opinião sobre tudo relacionado ao Scorpion, né? Então vamos aguardar aí, mas de repente na E3 surge mais alguma coisa aí, mais alguma novidade. Eu estou esperando na E3 que seja anunciado a retrocompatibilidade com esse garoto aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Eu estava jogando ele agora quando eu fiquei sem internet, curtindo aí o meu... Quem sabe aí uma retrocompatibilidade com o Xbox clássico, cara. Isso seria demais, hein? Aí seria o All-in-One mesmo. Aí ficaria animal, cara. É uma das poucas coisas que está faltando aí. Tanto para o Xbox One quanto para o Scorpion. Eu acho que seria... Nossa, seria... Uh! Muito bonito. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o Scorpion. Eu não pretendo comprar ele por enquanto. Estou sem dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Estou feliz com o meu Xbox One. Pretendo ficar com o meu Xbox One por enquanto. Mas, se eu tiver a oportunidade, com certeza vou pegar um Scorpion aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço aí para todo mundo. Um salve para a galera da Mil Grau, que deve estar, né? Deve estar assim, né? Está pulando, ejaculando. E para todo mundo aí, todos os fãs de Xbox que acompanham o canal. The Beast has released, né? O monstro foi solto. E era tudo o que eles tinham falado mesmo, cara. Quem duvidou que ele rodava em 4K, tapa na cara. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.